Oi pessoal, boa tarde, chegamos a multi jeans, ó, a gente sempre fala que aqui tem o jeans por R$59,90, né? Mas você viu aí que tem muita coisa boa e muita coisa bonita aqui na multi jeans, inclusive jaquetas, a gente começa te mostrando, tem blusas de inverno a partir de R$39,90. O Léo vai, eu vou pegar uma na mão aqui, só pra você dar uma olhada, essa aqui é da Hangler, olha que bacana, com pelo por dentro, tem uma ali no manequim, você vai ver já já, a partir de R$39,90, jaquetas masculinas. Calma mulherada que a sua hora tá chegando, estamos chegando com as coisas das mulheres, ó, além disso, tem tudo isso aqui de calça jeans, a vontade, diversos tamanhos, do menor ao plus size, e você encontra no setor masculino aqui da multi jeans. Gostou? Deixa eu mostrar pra você que tem bermuda por R$39,90. Aproveite os últimos dias e as últimas peças em bermuda masculina R$39,90, diversos tamanhos, lavagens e com certeza tem a que você procura. Aqui passando rapidinho tem cueca por R$9,90, agora a gente vai falar de polo, porque, viu, eu já te dei sugestão pra você mulher, comprar presente pro marido, pro namorado, de camiseta por R$39,90, que é a que vocês estão vendo, que vocês já vão ver em instantes, já mostrei calças, bermuda por R$39,90, blusa de frio a partir de R$39,90, calças por R$59,90 no atacado de varejo, tô aqui com as polos, a partir de R$49,90, e no plus size R$64,90 e é plus size de verdade, viu, G1 ao G6. Antes de chegar pra você mulher, deixa eu mostrar aqui, aliás, aqui a gente tem masculina e tem feminina, as jaquetas da Rangler que você encontra aqui, é facinho de achar, viu, a multi jeans é facinho de você encontrar, fica aqui passando o viaduto que vai pro Caissara, tem o posto de gasolina da rede São São Pedro, é aqui, pronto, estacionamento amplo pra todo mundo e muita oferta, ainda no setor, falando de masculino, camiseta masculina por R$39,90 apenas, só R$39,90, e aqui no setor feminino, você não vai acreditar, tem blusinhas a partir de R$9,90, mostra aqui, lá, uma variedade, opções, tamanhos e tudo mais. Enquanto isso, a família da Mariana Pérez tá trancada no provador, porque não quer aparecer, a Mata tá dando risada, mas boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Roto do Jóia. Viu, a gente se encontrou na hora que você tava chegando aqui, você falou que viu na central, tá gostando da loja? Tô, tô gostando, vim comprar calça pro meu mais velho. Tô gostando bastante. Viu, é a variedade, você gostou da variedade? Sim, qualidade também. Se não gostar, pode falar. Não, sabe o que eu falo, né, Rô? Eu falo mesmo. Não, tá tudo certo, tudo joia. Viu, não vai querer ver nada pra você mesmo? Não, eu sou criança. Qualquer peça por R$29,90, saia jeans por R$39,90. Só crianças hoje. Hoje? Hoje. Viu, ó, tá uma dica aí também, aqui, encontra o presente pro dia dos namorados, né, Vá aqui um dos presentes que você queira e seja por aqui, né? Com certeza, né? Um dos, né? Ele tá vendo. Um dos, né? Um dos. Tem uma lista extensa, né? Viu, faz isso, pessoal. Venha até a Multidins, aqui com certeza você vai encontrar o que você procura, tanto pro homem como pra mulher. Ah, o Léo, mostra aquela jaqueta ali, Léo, por favor. Você tá vendo aí blusas femininas de inverno a partir de R$59,90? Olha essa que bacana da Rangler aí pra você que tá na vitrine. Essa é feminina, tá? Feminina. E aqui também tem blusa feminina de inverno a partir de R$59,90. A partir de R$59,90. Shorts feminino também R$39,90. Assim como as bermudas masculinas estão R$39,90, tem muitos shorts pra você mulher feminina. Diversas lavagens, tamanhos, cores e tudo mais. E outra coisa, tem moletom, tem corta-vento, tem tudo isso, tudo no mesmo lugar. Então faça o seguinte, o episódio de roupa infantil também encontra aqui. Acessórios também encontra aqui. Natura Pronta Entrega também encontra aqui. É a loja da família, é a loja que vende mais barato, é a loja que tem qualidade e é a loja que tem tudo o que você procura e precisa. Faz o seguinte, vem até a Multidins, você vai ver que vale a pena, como disse a Má, como eu sempre falo, semanalmente pra você. A qualidade do produto você sente na mão e aí você acaba comprando pra você e pra toda a família. Pra não ter erro, Multidins é o caminho. Facinho de chegar, facinho de achar, facinho de comprar e facinho de pagar. Vem pra Multidins, a gente se encontra aqui. Obrigado.